Me olhando de novo com esse olho inchado Não é de beijar o seu batom borrado Chorou Depois que lembrou Outra vez cê zerou na balada Parou na porta da minha casa A maquiagem, a prova d'água não te impede E lembrar de chorar, de beber, de voltar Já virou rotina A maquiagem, a prova d'água não te impede De lembrar de chorar, de beber, de voltar Já virou rotina Você volta a recair e cai na minha vida